O FGTS vai investir mais de 8 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vão poder financiar este ano a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Fazem parte dessa faixa as famílias com renda de até 1.600 reais por mês. Estes recursos, e o Conselho aprovou, emprestam, carregam até 80% de subsídios, limitado a 45 mil reais. Isto é importante porque são recursos que asseguram a continuidade e finalização de até 80 mil unidades habitacionais.